O que é o tempo? Venha conhecer você também, Rota Oeste Máquinas, produtos Jogia. Vem conosco nesta viagem, vamos mostrar para você as novidades do lançamento da Pós-Colos. Estamos aqui na Vence Tudo Implementos Agrícolas, é isso mesmo. Vence Tudo Implementos Agrícolas, a tecnologia que fornece alimento para o mundo. Bom dia, um abraço para a AgroTV Brasil, que a Tecno Show 2023 está sendo um sucesso. E a gente gostaria, por parte da Comigo, de agradecer à Câmara Brasil pela participação. E a Câmara Brasil também tem a certeza de que a Tecno Show é um sucesso, sempre vai ser um sucesso. Essa parceria entre comigo e todas as pessoas que estão aqui divulgando as suas marcas é muito importante. Acreditamos nesse sucesso. Empresa especializada em pulverizações agrícolas. Vem conosco nesta viagem, nós somos! Boa tarde pessoal, queria convidar vocês. Estamos aqui na Tecno Show, no lançamento do nosso pulverizador Pupor. Vai ser amigos do Programa AgroTV Brasil, estamos aqui na ProSolos, empresa especializada em agricultura de precisão. ProSolos! A Rota Oeste Máquinas está presente na Tecno Show pelo terceiro ano consecutivo, para reencontrar nossos clientes e amigos. A Tecno Show é uma das maiores feiras do agronegócio brasileiro. E não poderíamos ficar de fora deste grandioso evento. Se você procura um equipamento com alta performance, um baixo consumo de combustível, excelente produtividade e custo-benefício, você procura o equipamento John Deere. Venha nos conhecer, procure um de nossos consultores para fechar o melhor negócio. Vem para a Rota Oeste, a sua casa de amigos. Olá, meu nome é Alexandre Tiburcio, eu sou diretor da Rota Oeste Máquinas. Somos distribuidores da linha amarela John Deere, no Centro-Oeste. Estamos muito felizes de estar aqui em Rio Verde, na Tecno Show, participando com a nossa equipe, lançando a robustez que é a John Deere, que é a Rota Oeste. Venha nos visitar aqui na feira. Estamos com condições especiais para vocês. Conheça a nossa estrutura, conheça a nossa posenta. Temos lojas também no Centro-Oeste, contamos com a parceria de vocês e venha nos visitar em nossas instalações. Muito obrigado pela parceria Tecno Show. Ano que vem, estamos juntos. É por isso, entre outros inúmeros benefícios, que a Agroville possui a melhor solução para o seu negócio. Ficou interessado? Venha nos visitar ou entre em contato conosco. Rota Oeste, a sua casa de agro. Venha conhecer você também. Rota Oeste Máquinas, produto John Deere. Estamos aqui na Vence Tudo Implementos Agrícolas, é isso mesmo. Vence Tudo Implementos Agrícolas, a tecnologia que fornece alimento para o mundo. Hoje nós entregamos para você, produtor, a melhor colheita de milho do mercado. Conte com a Vence Tudo Sempre, estamos aqui na Tecno Show 2023 para oferecer para vocês os melhores produtos e as melhores condições. A Vence Tudo Implementos Agrícolas é a melhor plataforma de corte de milho do Brasil. Há mais de 24 anos, líder de mercado. É uma máquina robusta, uma máquina com tecnologia completa, desenvolvida nos Estados Unidos. A Tecno Show comigo é muito importante para a Vence Tudo, pois nós estamos participando há 20 anos desse evento, dessa feira, e ano após ano estamos crescendo com os produtos e com as tecnologias que nós lançamos aqui. E sempre estamos tratando com clientes novos, pois aumentamos o nosso share e a nossa participação do mercado. Por isso, a importância da Tecno Show comigo e convido todos os clientes aqui para realmente ainda prestigiar esse grande evento tão importante e tão próximo aqui dos produtores da região de Rio Verde, Jataí e arredores do Sul-Oeste de Goiânia. Pessoal da Água do Rio Verde Brasil, como não poderia deixar de vocês estar aqui presentes nesse grande evento do Água Brasileira. Um abraço para todos. Oi pessoal, vem para a Tecno Show. Pessoal, um abraço para vocês, aqui na Tecno Show. Só tecnologia e inovação para você, produtor rural. Vem para a Tecno Show. Não, não, não. Vem para o Tecno Show comigo e visita o nosso estande, pode ser o fruto de você, toda vez. Vem para o Tecno Show! 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 Vem para o Tecno Show!